Após recebermos muitas reclamações da falta de medicamento nas UBSs de Rolândia, a Secretaria de Saúde se pronunciou. A falta de medicamentos incluem medicamentos para hipertensão, diabetes e até mesmo de pirona comprimido. A gente está trabalhando de uma forma que nós temos um estoque superior à necessidade mensal. Então, essa margem é de seis meses. Por quê? Eu peço medicamento pelo consórcio que nós temos com o Estado e daí se ele atrasar na entrega, eu tenho suporte de medicamento. Nas unidades, às vezes, o que acontece? Cada unidade faz pro mês o estoque do medicamento para abastecer a sua população. E, às vezes, faltou daquela unidade em específico, como aconteceu no caso do Bartira, que vocês passaram a questão do tipirona. Eu entendo que pelo deslocamento é muito ruim para a população, né? Mas nós temos a farmácia 24 horas também. Com relação aos medicamentos antipertensivos, que é o medicamento da pressão alta e os antiglicêmicos, que é o da diabetes, esses medicamentos, nós temos convênios, não é convênio, mas assim, uma disponibilização deles pelo governo federal. Então, não tem por que o município comprar um medicamento que o governo distribui gratuitamente. A gente nem pode fazer isso, porque a justiça nos cobraria se nós comprássemos. Então, esse medicamento fica na farmácia popular. Então, a farmácia daquele mais próximo da sua casa, que você já tem, o uso habitual, é só verificar. Olha, ela adere ao programa farmácia municipal? Então, o seu antipertensivo, o seu remédio de diabetes vai ser retirado lá, nesse local, por meio de um cadastro. No caso do Bartira ali, a falta do tipirona, ele poderia buscar em outra unidade, mas como ele tem problema de locomoção, ele até usa cadeiras de roda, ficaria mais difícil para ele se locomover. Teria como ele entrar em contato em algum lugar para solicitar essa medicação? Na verdade, nós já fizemos uma tratativa com relação a isso, que é, na verdade, garantindo que a unidade local tenha o seu pedido a contento. Tem uma previsão que, geralmente, contemple a necessidade. Então, se ele entrar, por exemplo, em contrato aqui com a secretaria, ele consegue ter acesso a esse medicamento mais fácil? Ele pode até fazer ouvidoria para reclamar e a gente está atendendo como foi feito, por mais que a reclamação tenha vindo da rede social, da mídia, a gente consegue realizar a adequação e garantir o fornecimento dessa medicação. E para os casos aqui de Rolândia, nesse caso, chegar em uma OBS e não tiver algum medicamento ali, aqui fica até mais fácil a pessoa procurar outra unidade que vai achar, né? Exato, e procurar a nossa farmácia 24 horas. Nós disponibilizamos essa farmácia para atender realmente a população. É um ganho ter um serviço ali disponível com farmacêutico 24 horas por dia para garantir essa assistência. E fica situada ali no PA? Fica situada ao lado do PA. Nós temos uma entrada lateral ao pronto atendimento, tem um totem que a gente colocou para identificar a farmácia municipal. É só procurar que você vai ser atendido.